Paz o Senhor Jesus, amados irmãos, amadas irmãs, sou o pastor Éder William, reitor do Instituto Bíblico Etnos. Hoje é domingo, dia 19 de julho de 2020. Começamos mais uma live sobre evangélicos e pós-pandemia. Daqui a pouquinho estarei recebendo o meu convidado de honra, que é o conselheiro tutelar aqui de Colombo, Leomar Fernandes. Já estamos recebendo aqui a missionária Leila Santos. Bem-vinda para a Serva de Deus. Acabou de entrar o meu amigo, o irmão Leomar. Ah, vou mandar o convite, Leomar. Leomar Fernandes. Leomar, aceite aí que o Instagram vai dividir a tela e vamos bater aquele papo. Paz, pastor. Rapaz, me ouve bem? Te escuto bem, sim. Ok. Olha, irmão Leomar, quero assim, de forma muito efusiva, alegre e contagiante, externar aqui a minha gratidão a Deus pela sua vida, agradecer a Deus por você receber e aceitar o nosso singelo convite de nós termos esse bate-papo tão importante para a nossa cidade e para os internautas que são de outras cidades que o tema é um tema relevante. Então, de início, o meu muito obrigado por ter aceito o nosso singelo convite. É bem-vindo para a nossa live. Que bom, pastor. É um prazer também estar participando. Primeira vez que eu estou participando de uma live, né? Então, eu estou muito contente de estar participando. A nossa live é muito informal. Eu até tirei a gravata. Fique tranquilo. Que bom. Vai dar tudo certo. Nós estamos gravando a live. E eu vou depois, no final, mandar o link da gravação para o senhor. E aí o irmão tem liberdade de compartilhar em suas redes sociais a gravação. Irmão Leomar, o senhor me ouve bem? Escuto. Ok. Eu vou passar no final da gravação aqui o link para o senhor. Caso o irmão queira repartir, compartilhar, partilhar essa live com as suas redes sociais. Tudo bem? Perfeito. Tudo bem. Meus irmãos, para quem está chegando agora, eu estou recebendo o conselheiro tutelar da cidade de Colombo, que pertence à região metropolitana de Curitiba, do nosso querido estado do Paraná. O nosso irmão em Cristo, sim, ele é servo de Deus, Leomar Fernandes. E vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é o assunto a respeito de trabalhos do conselheiro tutelar dentro da nossa sociedade, sobretudo nesse momento difícil de pandemia, e já numa perspectiva de pós-pandemia, quando essa situação terminar, se é que vai terminar. Mas, enfim, convidei o irmão Leomar Fernandes, e ele vai se apresentar para vocês. Eu queria que o irmão Leomar, por gentileza, falasse inicialmente para nós, como que aconteceu a sua conversão a Cristo Jesus, e a sua trajetória de vida cristã até hoje, se o senhor tem alguma atividade na igreja, que igreja que o senhor congrega, quem é o seu pastor. Fale um pouquinho, pelo menos aí uns 5, 7 minutinhos do tempo, de forma introdutória, se apresente aí para os nossos internautas, para que eles possam conhecer o seu início de fé, a sua conversão e a sua jornada no Evangelho. Aproveita também, irmão Leomar, já fala da sua formação acadêmica. Perfeito, pastor. Então, vamos lá. Eu nasci no lar evangélico, pastor. Eu, desde pequeno, sempre gostei de música, sempre fui envolvido com música. Hoje, a minha família inteira são músicos. Então, desde pequeno, eu comecei a aprender música e comecei a tocar na igreja, pastor. Então, nesse tempo aí, eu aprendi clarinete, trompete, depois passei para tuba, que é o instrumento que eu toco até hoje. Hoje, nesse tempo, pastor, eu tive a oportunidade de entrar no quartel. Então, eu servia as Forças Armadas durante 4 anos, nesses 4 anos como músico. Então, tive mais oportunidades ainda, tocando junto com o pessoal. Houve um determinado momento, pastor, que eu fui convidado junto com o meu tio para ensinar música na cidade de Ortigueira. Então, eu fiquei lá entre 2, 3 anos ensinando música para a cidade. Como o meu sonho sempre foi fazer faculdade de Direito, acabei retornando para Curitiba. Nesse intervalo de Ortigueira, Curitiba, conheci minha esposa, sou casado com a Andressa, que também é musicista, pastor. Então, tive essa oportunidade e voltei para Curitiba. Nesse intervalo, eu acabei indo congregar na igreja do pastor Isaías Pinheiro, Igreja Assembleia de Deus em Colombo, onde sou maestro de uma orquestra. Então, como músico, Deus me deu esse dom também da regência. Então, amo ensinar música. A gente ensina hoje música com crianças a partir de 5 anos, até a idade que quer aprender. Temos hoje em torno de 30, 25 músicos hoje tocando na igreja. Então, Deus me deu esse dom da música. Em paralelo, fiz a minha faculdade de Direito, fiz estágio no Tribunal de Justiça, fiz estágio na delegacia, me formei, pastor. Enquanto eu estava fazendo estágio na delegacia, pastor, eu, juntamente com o delegado, ele falou, eu sempre era o escrivão ad hoc, por ser estagiário. Então, ali eu comecei a ver os conselheiros tutelares e acabei vindo isso no meu coração, pastor. Eu falei, eu acho que eu posso fazer a diferença juntamente no conselho tutelar. Terminei minha faculdade de Direito, pastor. Nisso, abriu as inscrições para o conselho tutelar. Me inscrevi para o conselho tutelar. Não era conhecido na cidade de Colombo. Até nisso, Deus, eu posso dizer que foi da vontade de Deus eu ser um conselheiro tutelar, porque eu não sou, pastor. Então, eu moro aqui em Colombo há anos. Fui ensinar música na cidade de Ortigueira, mas moro aqui na cidade de Colombo desde pequeno. Então, sempre fui um cidadão. Nunca tive esse lado político, pastor. Então, acabou sendo da vontade de Deus. Fui eleito em segundo lugar, 460 votos. Hoje, tinha em torno de 30 candidatos aqui em Colombo. Fiquei em segundo lugar. Muito feliz, mas sempre lembrando que foi da vontade de Deus eu ser conselheiro, pastor. Quantas vagas? Cinco vagas. São cinco conselheiros hoje. Pois não, prossigo. Nesse intervalo... Então, assim, eu ainda continuo na igreja como maestro. Tenho o meu trabalho agora com o conselho tutelar. E tenho minha formação em Direito. Então, tudo em paralelo junto, pastor. Meus amados irmãos internautas, eu estou recebendo o nosso querido irmão em Cristo, músico, advogado e conselheiro tutelar, Leomar Fernandes, que hoje vai conversar conosco sobre o tema da importância do conselho tutelar em nossa cidade, principalmente nesse momento agora que estamos vivendo de pandemia. O irmão Leomar é um assembleiano, nasceu no berço evangélico, como ele mesmo disse, casado. Tem filho? Ainda não, pastor. E sua esposa é musicista? Ela toca que instrumento? Flauta transversal. Ah, ok. O Altamiro Carrilho foi um dos grandes referenciais de flauta transversal do nosso Brasil. Eu quero dizer para você que eu toquei 10 anos na banda. Na época, a gente falava orquestra, a gente fala banda. Eu toquei trombone de pisto, trompete, bombardino e trombone de vara. E eu comecei a namorar a minha esposa, a missionária Leila, na banda. Ela começou com saxgênese e depois ela foi tocar um instrumento que geralmente muitas mulheres não tocam, que é o trompete. Nossa, é difícil mesmo. Normalmente é homem, né? É difícil você encontrar uma mulher que toca trompete e bateria, né? E a Leila tocava trompete, eu trombone de vara e o pai dela era o maestro. Nossa! E ali começou o meu namoro com a Leila. Hoje somos casados, já com mais de 23 anos. Temos três filhos. E tudo começou com uma melodia musical. Que benção! Vamos tocar o barco aqui para o nosso tema da live, que é a questão do trabalho do conselheiro tutelar. Então, aqui em Colombo, região metropolitana de Curitiba, o senhor foi eleito em segundo lugar. Cinco vagas, 30 pessoas concorrendo. E o senhor teve quatrocentos e... Sessenta votos. Quatrocentos e sessenta votos. Não era conhecido, não era popular, né? Entre a população colombense, mas... O senhor alcançou a sua vitória. E nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Dos cinco conselheiros que estão lá trabalhando, o senhor e mais quatro. Os outros quatro, o senhor conhece a... Qual é a religião deles, não é? Não, pastor, não. Porque tinha dois conselheiros que já eram antigos, né? A Elisângela e o Miguel. E entraram três novos, né? Que são... Entrou eu, o Jackson e a Valéria. Então, são três homens e duas mulheres? São três homens e duas mulheres. Evangelho que eu sei que é só eu, pastor. Ok. Então, os outros têm outra pertence religiosa. Outra, isso. A gente vai tentar fazer o bate-papo hoje de duas maneiras. Vamos absorver da sua parte o que é o trabalho do conselheiro tutelar, qual a importância disso dentro do município. E depois, no segundo momento, a gente vai tentar, irmão Leomar, fazer um link de como os evangélicos podem ser importantes no trabalho associado com os conselheiros tutelares. Ok? Perfeito. Então, de início, por gentileza, Fale pra nós o que significa, o que é o trabalho do conselheiro tutelar. Vamos lá. O conselho tutelar, a atribuição do conselho tutelar é zelar pelo direito da criança e do adolescente. Então, o conselho tutelar, ele eleito pelo povo, ele representa a garantia do direito da criança e do adolescente. A gente percorre e escuta muito que falam que o conselho tutelar é carrocinha ou é polícia de criança. Mas não, pastor. O conselho tutelar está ali para garantir o direito da criança. E muitas das pessoas acabam se confundindo, que nós vamos chegar lá e vamos repreender o adolescente, vamos chamar a atenção do adolescente ou da criança. Mas não, nós estamos lá para reguardar o direito. O artigo 4, pastor, e o artigo 5º, ele deixa bem claro isso. Ele lê assim, Ainda no artigo 5º, ele fala, É nisso que não só o conselho tutelar, mas a sociedade em si, tanto a sociedade, a comunidade, defendeu o direito à saúde, à educação, toda a forma de negligência. Esse é o papel do conselho tutelar, pastor. Esses artigos que o senhor citou, a fonte é da Constituição Federal ou é alguma lei orgânica do município? É do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA? Isso. E quando o senhor fala adolescentes, pelo ECA, o ECA preconiza adolescentes até que idade? Até 18 anos. Então, criança de zero, porque hoje, no ventre também, o nosso conselho tutelar também podemos, né? Por exemplo, uma gestante que acaba sendo negligente com o bebê, coloca a criança em estado de risco. Então, o conselho tutelar já atua no ventre já da mãe. Forma do pré-natal que a mãe deixa de fazer, é uma forma de negligência. Então, do zero até os 13, dos 14 até os 18. Então, até 18 anos, o conselho tutelar atua. Hoje, nós somos seus alunos e o senhor é o nosso professor. Tudo bem? Perfeito. O conselho tutelar, ele está ligado diretamente ao município, ao estado ou à União? Perfeito. O conselho tutelar, pastor, ele é um órgão autônomo. No artigo, ele dá essa nossa autonomia. Hoje, tem a questão do salário, é feito tudo pelo município. Então, a estrutura hoje que nós estamos lá é o município que cede. O veículo é o município que cede. Mas a atribuição, o que o conselho toma, a gente é autônomo. Então, a gente não, não que a gente não dependa do judiciário, mas as nossas decisões é tomada pelos cinco conselheiros. Então, não existe acima de vocês uma secretaria municipal ou estadual que tira de vocês essa autonomia? Não, pastor. A gente está vinculado hoje dentro da Secretaria de Assistência Social, que a secretária é a Maria Souza. Mas a autonomia do conselho atuar é nós que tomamos as decisões, é os cinco conselheiros. Repete o nome da secretaria. É a Secretaria de Assistência Social. Hoje a secretária é a Maria de Souza. Secretaria de Assistência Social. Positivo? Isso. A parte administrativa, tanto do estabelecimento, tudo ali, do local, do carro, dos motoristas que hoje são da prefeitura, é a prefeitura que faz essa administração. Mas a função do conselho tutelar é autônomo nós. Nós temos essa autonomia. Vocês foram eleitos pelo povo e vocês têm quanto tempo de mandato? Quatro anos. Ok. Outra pergunta que a gente precisa aprender, porque nós somos leigos no assunto e acredito que é interesse também dos internautas. São quatro anos. Vocês podem concorrer a uma reeleição no final de quatro anos? Eu acho que até uns dois... Sim, até uns dois anos atrás ou um ano atrás, você poderia concorrer até duas, três vezes. Agora não. Agora, com a nova lei, você pode se reeleger por diversas vezes. Sem... Sem... Seria correto dizer que a bíblia do conselheiro tutelar é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente? Sim. Sim. Hoje, o conselheiro tutelar atua dentro do ECA. Além do ECA, existe algum outro documento que vocês também seguem como padrão e norma para as suas tomadas de decisões nesse colegiado com cinco conselheiros? Sim, professor. A gente tem o regimento do CONANDA, que é uma... Também está dentro de um... Onde que há as atribuições que o conselho pode atuar ou não. Mas o ECA é o nosso parâmetro, né? É no ECA que a gente sempre verifica toda a situação. Até onde pode, até onde não pode. Repete. CONANDA? CONANDA. Quando o senhor fala CONANDA, isso também é seguido pelos conselhos tutelares dos demais municípios da nossa União? Sim. Todos os conselheiros do Brasil. Agora, a nível de União, a nível de Federação, a nossa União, ela tem um órgão que faz alguma supervisão, algum acompanhamento, alguma auditoria, alguma coisa do tipo sobre o trabalho de vocês? Não, pastor. Não. Não. Não tem. Ok. Agora, o ECA, o senhor tem alguma informação sobre o ECA, como ele foi criado? Tem alguma informação sobre a origem desse documento que hoje é usado por vocês como a Bíblia do conselheiro tutelar? Tem sim, pastor. Deixa eu pegar aqui. O ECA, ele foi agora. O ECA é novo, pastor. Então, o estatuto, ele foi criado 13 de julho de 1990. É novo. Então, novo. Juntamente com o ECA, foi criado o conselho tutelar atuar respondendo pela sociedade. Foi juntamente. Quando o ECA foi criado, foi criadas as atribuições do conselho tutelar. Então, veja bem, a gente já tinha problemas desta natureza com crianças e adolescentes desde que o mundo existe. Mas, no Brasil, esse documento, que hoje é a Bíblia do conselheiro tutelar, o ECA, ele surge no início da década de 90, naquela época que o Fernando Collor de Mello foi eleito presidente. Então, é um documento recente. Queridos internautas, estou recebendo aqui o conselheiro tutelar da cidade de Colombo, que pertence à região metropolitana de Curitiba, o nosso irmão em Cristo, músico, advogado, assembleiano, Leomar Fernandes, que está nos trazendo informações de grande importância sobre o trabalho dos conselheiros tutelares. Irmão Leomar, então, explica para nós. Quando temos um problema de violência doméstica, como que vocês, conselheiros tutelares, vocês entendem o que significa violência doméstica? Porque nós, evangélicos, nós temos uns versículos aí da Bíblia que diz para o pai usar a vara na criança. Está lá em Provérbios, escrito que o pai, a mãe, tem que usar a vara na criança. Então, até que ponto nós, evangélicos, não podemos desobedecer a palavra, ou seja, como pais, temos que corrigir os filhos, mas existe um limite. Quando a gente passa desse limite, é caracterizado violência doméstica. Aí eu queria que você me explicasse, dentro do entendimento dos conselheiros tutelares, o que é uma violência doméstica cujo pai, cuja mãe, exerce este mal sobre o seu filho. Certo. Então, sim, pastor, a gente hoje, como todos os conselheiros, tem essa questão muito debatida, porque teve recentemente a lei da palmada, então, acaba ficando difícil na forma de, se não bate, fica aquela questão, ah, meu filho pode ser até um marginal, porque se eu não educo, e se eu educo, o conselho tutelar tem, vamos chamar o conselho tutelar, porque o pai bateu. A gente sempre aconselha, pastor, sempre nos lugares que a gente vai, sempre passa a informação de sempre a conversa. A conversa sempre é o melhor remédio. Então, todos os atendimentos, quando a gente vai, é chamado, acionado, a gente sempre tenta conversar com o pai e com a criança, porque quando há uma situação, como diz ali no artigo 4, não é apenas as crianças, mas o pai também, uma das atribuições do conselho tutelar também é isso. Levar a informação para o pai e para a mãe. Então, pastor, a gente sempre procura explicar para o pai, conversa, conversa com o seu filho, que eu acho que é sempre o melhor caminho, pastor. Quando ocorre uma denúncia de um pai e de uma mãe que está agredindo o filho, ou seja, está praticando violência doméstica, está espancando o filho e já está caracterizado pela lei que é uma violência doméstica. As denúncias que chegam a vocês, geralmente são denúncias anônimas ou não? Sempre anônimas. Sempre anônimas. Quando você fala sempre, é 99% ou é 100%? 99. 99. 99%? 99%? A denúncia é feita anônima, pastor. É difícil aquela pessoa que quer se identificar. Ok. Vocês já pegaram casos de filhos que denunciam os próprios pais? Eu estou recentemente no conselho, pastor. Eu não peguei essa questão. Mas tem casos de criança, inclusive tem hoje em Brasília, que eu até estava dando uma reportagem, que a criança ou adolescente pode fazer denúncia. Até então, hoje, para fazer uma denúncia na delegacia, o pai, se a criança relata o fato, o pai tem que ir com o representante lá para poder assinar, relatar toda a situação. Em Brasília, agora, recentemente, eu estava vendo uma reportagem que a criança ou o adolescente pode fazer denúncia por telefone. Então, essa possibilidade, de fato, existe? Existe, pastor. A criança fazer a denúncia do seu próprio pai? Isso. Existe. Normalmente, quando acontece isso, o conselho tutelar faz um encaminhamento para uma escuta especializada, onde uma assistência social, uma psicóloga, uma pessoa preparada vai ouvir aquela criança, apenas aquela pessoa, para não deixar chegar, a criança contar a situação para o delegado, contar para o conselho tutelar. Então, ele vai até uma escuta especializada e contar aquele fato apenas para aquela pessoa, para não expor a criança e o adolescente. Nós temos, infelizmente, eu vou dizer isso com tristeza. O que eu vou dizer agora, Leomar, é com tristeza no meu coração. Não é com alegria, não. Mas eu vou aqui expressar aos internautas e a você com tristeza que existem muitos evangélicos violentos que na igreja são hipócritas, fariseus, falsos, mentirosos, mascarados, duas caras, tem cara de santão, não é? Fala naquele tom de voz que parece o santo já com a asinha para entrar no céu, como se esse crente fosse a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Então, tem muito crente com capa de santo, numa linguagem, sabe? muito assim, né? Meus amados, meus irmãos, ô, meus queridos, mas em casa, esse crente hipócrita, falso, mentiroso, duas caras, fingido, ele é violento. Porque não existe só a violência física, existe também a violência simbólica, que é a violência verbalizada. evangélicos que xingam, que ofendem, que mostram os dedos com gestos obscenos, e tem um caráter fora dos padrões bíblicos, uma pessoa de profundo desvio de caráter. Já chegou para vocês lá casos de violência doméstica com evangélicos? Então, pastor, eu, mas já aconteceu, pastor, já aconteceu. E essa é uma preocupação até eu como evangélico, pastor, porque quando você entra dentro da igreja, muda a situação, é até difícil, né, talvez, de um outro crente denunciar, diferente das pessoas que estão lá fora. Agora, dentro da igreja, é mais difícil. Mas tem, pastor, tem bastante. Tem bastante. Não só aqui em Colombo, mas em outros municípios que a gente vê em reportagem, mas tem bastante, pastor. Eu acredito que a pergunta do pastor Romante, que eu estou lendo agora, é em cima da pergunta que eu fiz para o senhor. Ele diz assim, o pastor Romante é o nosso amigo de Campinas, da Assembleia de Deus, dirige uma linda igreja lá do campo de Campinas. Uma pergunta, ele diz assim, dentre as denúncias, já conseguiu observar se há, aspas, cristãos, fecha aspas, espancadores ou maus tratos? Então, a pergunta dele está, assim, fazendo consonância com a minha indagação. Então, irmão Leonardo, repete para a gente aí. Já teve casos, assim, que o senhor, se não pegou casos, assim, já ficou sabendo de evangélicos violentos que praticam essas atrocidades dentro do lar com crianças e adolescentes? Sim, pastor. E eu verifico, assim, que é até mais difícil, de novo, por estar dentro da igreja. Então, você já tem aquele paradigma de poder atuar, né? Talvez até, porque o que acontece, pastor? Quando o conselho tutelar recebe uma situação de, por exemplo, de violência contra uma criança, automaticamente é feito um boletim de ocorrência onde é feita toda a parte da investigação, onde a criança é levada para um ML para fazer a parte do corpo de delito ali da criança para ver se houve algum hematomas, mas tem, pastor, tem, e é muito difícil a questão da denúncia. O X da questão é a denúncia, sabe por quê? Eu vou te falar, tem muita gente medrosa que não tem coragem de colocar a boca no trombone. Agora, tem uma outra questão que eu queria refletir com você. Quando o pai é negligente no que tange é o provedor do lar, porque quem tem que trazer o pão nosso de cada dia para casa são os pais. Muitas mulheres, mães trabalham e muitos pais também trabalham. Todavia, a gente sabe de casos que existem pais que estão desempregados por N motivos. Não vamos discutir os motivos do desemprego. Vamos discutir uma outra questão desse pai desempregado, que é ele é preguiçoso, acorda meio-dia com o olho cheio de remela, é o pai remelento, não gosta de trabalhar, gosta de ser o sanguessuga da igreja para ficar recebendo cesta básica da assistência social e falta muitas das vezes um alimento sadio para o filho desse pai preguiçoso, porque a criança e o adolescente estão em fase de crescimento, de formação da sua estrutura orgânica e óssea, correto? Sim. Essa criança vai precisar de alimentos com vitaminas e proteínas necessárias para um crescimento saudável, para que a mesma não fique subnutrida, anêmica, etc. E há muitos pais preguiçosos, negligentes, que não colocam aquela comida para a família ter uma dignidade, não é? Dentro de uma sobrevivência digna. É claro que qualquer um pode ficar desempregado. Estamos até com um problema de economia aí que é em decorrência do coronavírus. Mas eu estou falando de casos pontuais de um pai relaxado, preguiçoso, negligente, que não cuida do filho, criança e do filho adolescente e falta a provisão dentro de casa. Se esses casos de negligência dos cuidados de gêneros alimentícios, que o pai não está provendo a alimentação básica para o seu filho ter um mínimo de dignidade como ser humano, se a denúncia chega lá no conselho tutelar, vocês tomam alguma atitude? Como é que funciona isso? Ou isso não pertence a vocês? Sim, pastor, sim. No artigo 4 ele fala sobre alimentação. Hoje, na cidade de Colombo, pastor, a gente tem a rede de proteção. O que seria essa rede de proteção? É onde está o conselho tutelar, o pessoal da saúde, os CRAS, a Secretaria de Assistência Social que dá esse suporte. Então, o senhor usou primeiro o exemplo aí do pai negligente. Vou voltar um pouquinho do pai que não é negligente, que está se esforçando e não consegue emprego. Então, hoje, dentro do nosso município, a gente tem essa rede de proteção que pode estar ajudando o pai, às vezes, com uma cesta básica, está no pessoal da outra questão da assistente social, questão da verdura que o município tem. Agora, mesmo com a rede de proteção e o pai é negligente, não está preocupado com a criança, o conselho tutelar, pastor, a gente atua na forma do acolhimento quando não existe mais nenhum remédio, quando a gente vê que não tem mais o que fazer. aí o conselho, sim, se tira, a gente faz o caminhamento, informa o Ministério Público toda a situação, o Ministério Público informa o juiz e o juiz se tira essa criança do local para tentar falar, pai, a criança saiu, agora eu preciso que o senhor mude, eu preciso que o senhor, igual o exemplo que o senhor falou agora, procure um trabalho, faça a diferença para que não fique sem essa criança. Quando a criança sai, para onde que ela é encaminhada? Hoje, aqui no município, ela é encaminhada para a casa de passagem, aonde que ficam todas as crianças. Em seguida, a criança fica aonde que tem meninas e aonde que tem meninos. Então, se for menina, vai para a casa de meninos, se for menina, vai para a casa de meninos. Tá. E vocês, conselheiros tutelares, têm alguma sistemática de fazer um acompanhamento periódico ou ostensivo sobre essas crianças que foram tiradas de casa por ordem judicial e os pais perderam a tutela sobre as mesmas. Enfim, agora elas estão sob os cuidados das autoridades competentes dentro dessas casas que você citou. Vocês fazem esse acompanhamento no pós? Em seguida, pastor, quem faz esse acompanhamento é a própria rede de proteção. Então, vai lá um CRAS para conseguir acompanhar. Se for questão de drogas ou bebidas, tem o... Fugiu o nome agora, pastor. Mas tem um órgão que é específico para isso que faz todo esse acompanhamento, pastor. Porque hoje nós temos 270 mil habitantes. Hoje nós estamos em cinco para atendimento, pastor. Então, após isso, tem essa rede que dá o suporte para nós. Então, o senhor está falando de Colombo, que tem 270 mil habitantes e vocês são cinco conselheiros tutelares. Cinco conselheiros. Vocês têm que tomar conta de 54 mil pessoas, em tese. Sim. Dividindo 270 mil por cinco conselheiros tutelares. Então, é um trabalho de grande intensidade. É um trabalho hercúleo. É bastante coisa para pouca gente fazer. Sim. Por isso que é tão importante essa rede de proteção, pastor. Por isso que é importante todo esse trabalho, desde a educação, o pessoal da saúde, para poder fazer esses atendimentos, porque só o conselho tutelar não dá conta, né, pastor? Ok. Então, nós estamos, queridos internautas, recebendo o nosso querido irmão assembleano, músico, advogado, conselheiro tutelar aqui em Colombo, Leomar Fernandes. Colombo, para quem não sabe, pertence à região metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, e estamos fazendo a live com o tema conselheiros tutelares nesse contexto de pandemia. Vamos colocar mais alguns assuntos aí de cunho evangélico dentro desse contexto. Para quem está chegando agora e perdeu o início da live, fique tranquilo que eu estou gravando a mesma e vou deixá-la no meu Instagram. Você vai encontrar num ícone que aparece chamado IGTV. O ícone do Instagram IGTV, IG de igreja, G de gato, T de tatu, e V de vaca. Essa sigla é onde ficam guardados todos os vídeos do Instagram. Ok? E vou mandar para o irmão Leomar Fernandes o link da gravação para que ele compartilhe nas suas redes de contato se assim ele desejar. Combinado, meu irmão? Combinado. Deus abençoe o Dardinho, Pizza que entrou aqui, Stephanie Silva, o Pastor Romante já cumprimentei ele, o Samuca Oliveira, Liliane, Fael Marcos, Leones Lima, o meu primo lá de Pai Sandu, Samu Barbosa, Alison Bueno, Daniela Firmino, a Sara Sisvique, Eliezer Bastos, Guilherme Pires, a missionária Leia também entrou aqui, a Natália, a NTN009, Andressa, tem bastante gente entrando aqui. Queridos internautas, é o seguinte, aí no rodapé do Instagram tem um aviãozinho que é o direct, se você quiser convidar os seus amigos do Instagram, clica no aviãozinho e manda o direct para os seus colegas e convide-os para que eles participem conosco aqui da live com o conselheiro tutelar Leomar Fernandes. Magda dos Santos, missionária e esposa do pastor Daniel lá de São Paulo, acabou de entrar, Deus abençoe, bem-vinda, prazer tê-los aqui, glória a Deus. Esli Antônio, Esli Antônio também acabou de entrar, Deus abençoe, bem-vindo. Irmão Leomar, é o seguinte, vamos falar da questão educacional. Se os pais forem negligentes e esses pais, eles não conduzirem seus filhos para a escola e chega a denúncia para vocês, olha, os pais de tal residência não estão encaminhando suas crianças para a escola. Como é que funciona essa questão educacional da denúncia, da negligência de pais e o conselheiro tutelar, como é que vocês atuam nesse momento? Perfeito. Então, pastor, nós sempre vai até a família e faz essa questão do aconselhamento, da importância da criança e do adolescente de estudar, pastor. Então, é feito esse trabalho junto com a própria Secretaria da Educação, junto com o Conselho Tutelar para orientar. Se for corriqueiro, o Conselho Tutelar adverte não procedendo, é informado, como eu disse na primeira, é informado do Ministério Público e ao Judiciário da negligência. Mas sempre nesse primeiro momento, pastor, tem surtido efeitos chegar até o pai, até a mãe e mostrar para eles a importância dos estudos da criança e do adolescente, porque eu tenho presenciado, pastor, muitos pais e mães que não concluíram, por exemplo, o ensino médio e tem que, ah, o meu filho não precisa. Então, essa conversa que o Conselho Tutelar tem com o pai e com a mãe tem surtido efeito da importância do próprio filho fazer uma faculdade futuramente. Então, tem surtido muito efeito em relação a isso, pastor. Vamos falar desse problema, mas numa situação inversa. O pai e a mãe não é negligente, mas o filho e a filha dá uma desperta e começa a encabular a aula, mata a aula. Cada cidade fala de uma forma, cada região fala de uma forma como é que a gente falta de forma proposital na aula. Como é que a gente fala aqui na região, você lembra? Não veio assim nada. é porque eu sou paulista, então em São Paulo a gente fala, fulano matou a aula. Em algumas regiões dizem assim, fulano encabulou a aula. Cada região tem uma forma de se expressar. Gazeou a aula. Como é que é? Fulano gazeou a aula. Graziou? Aula. Irmãos internáuticos, aprendi mais uma. Quando você falta na aula de forma proposital aqui no Paraná, região sul de Curitiba, você graziou a aula. Aula, isso. Então, o pai e a mãe não é negligente, mas o filho e a filha dá uma desperta, quer dar um chapéu no pai e na mãe e graziou a aula. E acabou a aula, faltou na aula, matou a aula. E lá no diário de classe, o número de faltas está crescendo. O professor deve comunicar, acredito, a diretoria e a diretoria deve encaminhar a Secretaria de Educação do município. Isso. E isso depois é encaminhado ao Ministério Público. Como é que é? Vai depois para o juiz ou chega em vocês primeiro? Vem para o Conselho Tutelar primeiro. Vem para o Conselho Tutelar. Isso. Aí, nesse caso, por mais, não sendo negligente o pai e a mãe, mesmo assim, a responsabilidade é do pai e da mãe. Então, a gente procura ter o pai e a mãe para conversar para saber o que está acontecendo. Ok. Mesmo o pai e a mãe não sendo negligente, mas se o filho e a filha estão faltando... A responsabilidade é do pai e da mãe. Tá. Então, não tem escapatória. Botou o filho no mundo, tem que arcar com a responsabilidade. Sim. É isso mesmo. E responde por isso diante das autoridades do judiciário, do legislativo, de qualquer esfera. Responde. Porque é direito da criança e do adolescente estar estudando. eles precisam estudar. Não é não quer estudar. Tem que estudar. Ok. Então, estamos entendendo aí que, nesse momento, o conselheiro tutelar, ele entra em ação, faz o contato com os pais na busca da solução do problema, que é o bendito do aluno sentar na carteira para aprender. Isso. E cumprir com as suas obrigações como bom aluno e boa aluna. Agora, irmão Leomar, vocês também entram naquela problemática que é a questão do trabalho escravo. Crianças que começam a fazer atividades vou colocar entre aspas profissionais, mas ainda é criança. Ele não chegou naquela faixa etária que ele pode ter uma carteira registrada. Mas chegou alguma denúncia para vocês que o pai e a mãe estão arrancando o couro da criança lá e a criança está trabalhando, fazendo coisa de adulto. Esse tipo de denúncia chega, não chega, como que é? Chega, pastor. Chega. Normalmente, o que acontece? Toda vez que vem uma denúncia para nós, o conselho verifica e pode acontecer do pai e a mãe responder. Criança, adolescente, não é para trabalhar, é para estar brincando, não para trabalhar. Existe, pastor, outras formas que seria hoje o menor aprendiz, que é aquele adolescente com 16, 17 anos que pode estar trabalhando, pastor. Mas trabalho, o pai e a mãe tem uma loja lá, coloca a criança, o adolescente para trabalhar, não pode, pastor. olha lá, o pequeno aprendiz é legal o seu exemplo, porque a empresa do pequeno aprendiz, ela só contrata o profissional, desculpa, o adolescente, se o mesmo está estudando e ele tem uma carga de trabalho reduzida, correto? Isso, correto. Exatamente, para não prejudicar o seu rendimento escolar. Isso mesmo, hoje o menor aprendiz começa de 14 anos até 24 anos. Tá, então, dos 14 a seguir, isso significa que dos 13 para baixo não pode colocar a criançada para trabalhar. Hipótese alguma. Ah, é bom falar, então, de acordo com o ECA e todo esse contexto que nós estamos refletindo com o nosso conselheiro tutelar por lei até 13 anos a criança deve número 1 estudar, número 2 estudar, número 3 estudar, número 4 as alternativas anteriores estão todas corretas, ok? Isso mesmo. A partir dos 14 anos o trabalho não é trabalho assim de 8 horas de jornada pesado que nem adulto não, é uma coisa dentro de uma legislação, ter um pequeno aprendiz e todo nesse contexto que a gente sabe que o pequeno aprendiz ele faz o vínculo com a escola. Nós temos também aí o CEE, que é o Centro de Integração Empresa Escola, que ele serve como uma ponte, fazendo um link entre o aluno na escola com a respectiva empresa no início do pequeno aprendiz. Obrigado pela dica. Tem uma pergunta aqui de uma internauta que eu vou passar para o senhor, mas antes eu quero cumprimentar aqui Souza Elieder, bem-vindo, bem-vinda. A pergunta é da Evelyn, olha o que a Evelyn está te perguntando. No caso desse ano, 2020, nesse ano, se as aulas voltarem nesse ano, ela está dizendo, eu não vou mandar o meu filho pelo medo do coronavírus. Está errado o pai e a mãe que nesse ano não vai mandar o aluno para a escola se as aulas retornarem nesse ano por causa do corona? Como é que o conselho tutelar vai descascar esse abacaxi? Vai ser uma situação bem complicada porque até então nunca teve uma situação dessa. Eu acredito ainda, pastor, que esse ano não retorne as aulas presenciais. Acredito que não vai ter. Isso acho que até o pessoal assina e vai continuar nas aulas ainda online. Então acredito eu, mas não sei, pastor, não sei como dizer, vai ser uma situação bem delicada. É o seguinte, aqui no Paraná a gente não sabe, porque como no Paraná é mais frio do que no resto do Brasil, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Os três estados do sul vão entrar agora no inverno, correto? Aliás, estamos no inverno, não é isso? Isso. estação outono-inverno. Então a nossa primavera aqui no sul do Brasil vai chegar meados de setembro. Então o pico do coronavírus aqui, no que tange a questão climática no sul, talvez as aulas não valjem. Mas no sudeste, em São Paulo, o governador do estado, que é o João Dória, ele diz que vai liberar agora em setembro a volta dos alunos de uma forma rotatória, rodízio, um rodízio assim, vai um terço ter aula presencial, depois vai o outro terço de alunos daquela respectiva escola, e assim vai fazer um esquema de rodízio. Não sei se vai dar certo. Ele diz que está aprendendo a liberar a volta das aulas em São Paulo para o estado em setembro. Não sei se vai dar certo. Aqui no Paraná, eu queria que você deixasse um conselho para a irmã Evelyn. Irmã Evelyn, fala com ela aí, porque o senhor falou que isso nunca aconteceu, é verdade, é a primeira vez, não é? Mas eu acredito que o pai não vai ser penalizado, não é verdade? Não, não, nem um pouco, por isso que a gente, se acontecer da forma, vamos dizer que volta as aulas em novembro, terá talvez um bom senso de todos ali para a gente, porque esse de São Paulo, por mais que um pouco vai para a outra, não, esses que ficarão em casa, continuarão com a aula online, então vai ter o presencial e a aula online. Mas aí, eu tenho que falar uma coisa que está na ponta da língua, eu concordo contigo, o irmão tem razão, mas nós temos um problema muito grande no nosso Brasil, que nem todo brasileiro tem internet, eu tenho, o senhor tem, tanto é que estamos aqui numa live, mas, bem, isso não é, eu sei que não é problema para o senhor resolver, que o seu problema é outro, quem tem que resolver isso, é um outro segmento competente da autoridade, mas assim, o nosso Brasil, ainda não está com a questão da internet massificada do Iapoque ao Chuí, sobretudo nas regiões interioranas, nas regiões rurais, nas regiões distantes das grandes capitais ou das grandes cidades, então, este é um problema social, que as nossas autoridades competentes têm que buscar o quanto antes essa solução para a gente poder ter internet para os mais de 210 milhões de habitantes do nosso Brasil, e não é só internet, tem que também ter o aparelho, tem que ter o notebook ou um PC ou um celular smartphone que possa dar conta do recado para essa criança ter uma aula online, mas veja bem, a pandemia está aí, não está esperando e o negócio está correndo solto, é um grande problema que nós temos em nossa pátria, irmão Leonardo, é o seguinte, nós estamos já com 50 minutos, já estamos já nas considerações finais, eu queria que o irmão aproveitasse aí pelo menos uns 5 minutinhos para você fazer os seus agradecimentos, deixar os seus contatos para os nossos internautas, e assim, se eu não fiz alguma pergunta e o irmão deseja tocar em algum assunto pontual que você julga relevante sobre o seu trabalho como conselheiro tutelar, fique à vontade para que você possa se expressar nesse momento. Perfeito. Pastor, é uma honra, como eu disse no começo da live, é a primeira vez que eu estou participando, então eu estou aprendendo também, eu digo, pastor, o conselho tutelar é extremamente importante para a comunidade, é o canal que as pessoas podem ter por questão de uma denúncia, a denúncia pode ser feita anônima, hoje existe o canal do Disque 100, Disque 100, você conta toda a situação que está acontecendo, não precisa falar nome, conta só o que está acontecendo, que o conselho tutelar vai até o local. Existem os telefones, eu vou passar também, pastor, o telefone do conselho tutelar, que o conselho tutelar funciona durante 24 horas, então pode ligar de madrugada se houver alguma situação, os telefones são é o 98827 0836, esse telefone é do plantão, ele funciona durante 24 horas, então se alguém presenciar alguma negligência, alguma situação de violência, ligue para o conselho tutelar. Esse telefone, o DDD, é 41. 41. Cada município tem o seu, pastor, cada município tem um telefone de plantão do conselho tutelar. O que tem para o Brasil todo é o Disque 100, esse aí é nível nacional. Ah, legal, então o Disque 100 é um número a nível Brasil. Isso, e cada município tem o seu telefone de plantão, cada um tem um número de telefone. Ok, meu amado irmão Leomar Fernandes, foi uma honra tê-lo aqui, o bate-papo foi muito bom, e quero dizer aos internautas que Jesus disse na Bíblia que das criancinhas, dos pequeninos, é o reino dos céus. Então, as crianças, sobretudo na época da sua inocência, é a mais pura revelação da santidade, porque elas não têm malícia, não têm atos de barbaridade. Quando a criança vai perdendo essas questões que eu estou pontuando, é porque já saiu da fase da sua inocência. Mas, Deus abençoe as nossas crianças, os nossos adolescentes, Deus abençoe as famílias dos nossos internautas, que não haja em nossas residências violência doméstica, seja de porte simbólico, de porte material, ou de qualquer natureza, que os pais e as mães tenham juízo na cabeça para cuidar dos seus filhos com a dignidade, enviando eles para a escola, que haja entre todos os pais e mães que têm colocado seus filhos no mundo, o senso de grande responsabilidade que os nossos filhos não são nossos, são propriedades de Deus e nós pais cuidamos deles e preparamos e devemos prepará-los nossos filhos para a grande cena de combate que é o mundo e para isso a gente tem que colocar eles na escola para eles estarem formados e se qualificarem para o mercado de trabalho porque a concorrência nesse mundo capitalista é selvagem então que Deus abençoe cada pai que Deus abençoe cada mãe que Deus abençoe os conselheiros tutelares que Deus abençoe os nossos internautas que estão conectados conosco que Deus abençoe o nosso querido amigo irmão músico assembleiano advogado e conselheiro tutelar Leomar Fernandes a todos um forte abraço um beijo no coração e até a próxima live que vai ser terça-feira terça-feira irmão Leomar eu vou receber aqui na igreja vou receber aqui no Instagram o irmão Samuel Moreira o irmão Samuel Moreira ele é filho de pastor e ele vai falar comigo na live terça aqui no Instagram 10 da noite sobre a identidade dos filhos de pastores que é um assunto muito polêmico e que os crentes ficam pegando na igreja no pé dos filhos dos pastores porque os crentes querem que os filhos dos pastores enfim sejam diferentes dos outros filhos dos crentes cujos crentes não são pastores então nós vamos envolver aqui esse assunto dentro de uma problemática para refletir a identidade dos filhos dos pastores na próxima terça irmão Leomar paz o senhor um forte abraço Deus abençoe amém Deus abençoe queridos internautas um bom descanso reparador e a paz do senhor a todos Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe te abençoe